Se for eleito, e eu acredito que o serei, a primeira visita que farei é a Presidente da República. Para lhe dizer que a minha presidência não é subserviente e muito menos antagônica. A minha candidatura, que é apoiada por partidos da base, do governo e da oposição, é uma candidatura da instituição. E eu quero, depois de consumir o mês de fevereiro, nessas conversas, nesses diálogos, selecionando os projetos que já estão nas duas casas, já a partir de março, desencadear o processo da reforma política. Que eu quero ver aprovada naquilo que forem os itens consensuais até o fim do primeiro período, em meados de junho. A candidatura dele une o critério partidário, é membro do A, o partido dessa casa, o PNDB, e o critério também institucional. Que é uma candidatura que não é da oposição, não é da situação, mas é uma candidatura da instituição ao Senado da República. que tem autoridade para exercer esse cargo, exatamente no momento de grande turbulência política, como esse nós vamos enfrentar. É inédito. O candidato se apresenta ao lado de líderes de vários partidos, dos maiores partidos da casa. O partido majoritário deve ter o presidente. Mas se nós ficarmos esperando o nome deles, aí não precisa nem fazer a eleição. Eles avisam a gente quem é o candidato. Ele tem os seis votos do PDT. Não é luta contra ninguém. Muito pelo contrário. É fazer com que o processo de democratização do Senado Federal possa surgir. Os cinco votos estão garantidos? Estamos conversando. Amanhã, às 11 horas, nós teremos uma reunião e logo em seguida anunciaremos a nossa posição. Mas eu adianto que os senadores do PSB vejam com enorme simpatia a candidatura do senador Luiz Henrique. Obrigado.